E fala galera, que quem fala é o Juba, tá vendo pra vocês mais um vídeo de outras. Hoje vamos dar uma boa olhada aqui nas notas, né, na prévia da temporada 27, o chamado da luz e o que a Blizzard trouxe pra gente aí até então. Basicamente eu tô aqui com a nota agora já em português, né, prévia da temporada 27, aqui tem bastante informação, né, sobre a próxima temporada, que vai se chamar o chamado da luz, né, temporada 27. Então começando aqui ao que todo mundo pergunta, né, a temporada 26 já se encerrou, e a temporada 27 aqui, chamada de o chamado da luz, vai começar dia 26 de agosto às 21 horas ou horário de Brasília. Isso aqui às vezes pode ser que seja um pouquinho depois, nunca é antes, mas já aconteceu de termos temporadas onde a Blizzard atrasou, tá. Isso aqui dá 21 horas horário de Brasília, tá. Ele fica no PDT, no fuso horário do PDT como a Blizzard traz, mas em torno de 21 horas horário de Brasília. Ok, o que mais que a gente tem aqui? Bom, o tema da temporada 27, então ele vai se chamar o chamado da luz, é um novo tema. E aqui você vai, vai ser possível você pegar os crisóis angelicais, que são novos itens consumíveis que você vai poder usar pra santificar qualquer item que você esteja equipando, que isso te concede de forma aleatória um dos três novos poderes que cada classe tem, além de tornar o seu item em até uma qualidade de primevo, bem interessante. Parte de recompensas de cosméticos da temporada. Isso aqui eu achei bem bacana. Então, a gente tem aqui a Blizzard fala na temporada 27 e os prêmios da temporada 15 vão estar de volta, além dos espaços do peitoral e luva exclusivos do Conquistador que você pega, e uma série de molduras de retratos temáticas da luta do Conflito Eterno estarão disponíveis. Ok. Pra quem gosta de colecionar mascote cosmético, Belfagor está ansioso pra colocar as mãos nas suas moedas enquanto acompanha você na jornada do santuário. Então, aqui basicamente o que a gente vê, né. Duas novas recompensas cosméticas no fim da jornada poderão ser obtidas. Então, se você conseguir finalizar o que é necessário pra temporada, você vai conseguir o mascote Corvus Caravérico, que é esse mascotinho aqui, que é esse lobo aqui que fica mordendo um braço, um pedaço de braço, que é bem bacana. E também o retrato Láurea do Conhecimento, que é esse outro retrato aqui. Então, aqui um pouco maior pra vocês visualizarem. Eu achei esse porta-retrato aqui muito bonito, muito bem feito. E eu acho que dos mascotes aí, talvez, esse seja um dos mais trabalhados aí, na minha opinião, pela Blizzard. Bem legal. Lembrando que pra você conseguir o mascote aqui e esse porta-retrato, você precisa chegar até o final da temporada, ou seja, até o último nível lá da temporada. Ok. Aí aqui tem recompensa da jornada de temporada, se você ainda não tem todas as abas, você pode pegar mais uma aba aqui, é sempre uma aba a mais por temporada. As proezas da temporada. Eu fiz um vídeo só falando sobre as proezas e as dádivas também aqui, mas aqui só pra recapitular. Mas vou deixar um flashcard pra você ver esse vídeo onde eu falo de tudo isso. Beleza. Notas do patch. Aqui tem bastante coisa. Vocês até podem ver aqui um dos poderes aqui que o Arcanista tá usando. Ficou bem, bem interessante. A gente vai ter que dar uma boa olhada aqui. O novo item consumível chamado de Crisol Angelical, ele é um item que você... Ele é um consumível, você vai se utilizar dele, né, pra transformar o seu item em até Primevo e também vai conseguir um poder extra aí, que são três poderes de cada classe. E basicamente aqui tem alguns detalhes, né. Crisóis Angelicais e itens santificados só podem ser obtidos em jogos de temporada, ou seja, não adianta, ele não vai pro jogo normal. A Blizzard já tá informando isso. Nível 70. No nível 70 é possível encontrar os Crisóis Angelicais em qualquer lugar do santuário. Qualquer lugar mesmo. Chutou uma moita, abriu um baú, matou um bicho, enfim. Então, assim que você consegue. Os jogadores podem ter quantos itens santificados quiserem. Porém, só é possível equipar um item santificado cada vez. Então, beleza. Você pode santificar inúmeros itens, como você preferir. A galera até tava fazendo uma coisa bem inteligente, né. Por exemplo, o item mais difícil da sua build é esse que talvez você deveria santificar, porque ele vai se tornar primevo, enfim, e ainda vai te dar o poder extra. Mas então você só consegue usar um por vez. Isso aqui também é bem importante. Itens santificados podem ser santificados novamente, ou seja, você pode ressantificar um item. Ah, esse item não ficou bom, não veio com o poder que eu quero, mas é o item que eu preciso. Bom, ressantifica ele e você tem uma chance de pegar o item que você quer. Quando o item é santificado, nenhum dos atributos é mantido. É, ele rola randomicamente, então, todos os atributos. Então, se você ressantificar, os atributos serão rolados aleatoriamente novamente. Isso é possível santificar itens equipáveis ao nível 70. Itens fabricados não podem ser santificados. Isso aqui quer dizer que os itens que você forja no ferreiro, você não consegue santificar. Um carmesim da vida você não vai conseguir. Seguidores não podem equipar os itens santificados. Bom, ok, as itens são para o seu personagem, né? E eles, a taxa de obtenção dos crisóis angelicais foi duplicada. Estava bem difícil de conseguir de forma normal no PTR, então a Blizzard ouviu a gente e está tudo certo. Aqui tem todos os poderes santificados, específicos de cada classe. Eu fiz um vídeo falando só sobre isso, só sobre o tema da temporada. E eu falo de cada classe, então não vou me ater nesse vídeo nisso. Vou deixar também o flashcard para você dar uma boa olhada. Bom, de atualizações gerais, né? O modo aventura está desbloqueado para todas as contas por padrão. Isso aqui é bem bacana, então não precisa mais concluir a campanha. A seleção de dificuldade padrão foi atualizada para ser consistente para todos os jogadores de plataformas. Todos os jogadores agora têm acesso a dificuldades normais. Suplício 6 por padrão. Ok. Alcançar o nível 70 com o personagem, o jogador obtém acesso ao suplício 7, suplício 16. Ó, excelente então, hein? Já desbloqueou para você as dificuldades. Bacana. Os reinos de Uberchef agora encerram automaticamente 60 segundos após a derrota dos Ubers. Ok. Isso aqui é legal também. Agora é possível abrir portais adicionais para o mesmo reino do Uberchef em uma única exceção de jogo. Beleza. Coisa de qualidade de vida, né? A experiência concebida na conclusão de um pesadelo é quando foi reduzida em 83%. Bom, isso aqui é um nerf, né? Na experiência que o pesadelo é quando a gente estava dando. Ainda assim, o pesadelo é quando a gente está dando muita XP, tá? Vai ser meio que um speed ali para você fazer. Principalmente no começo da temporada. Ele está fornecendo muita XP. Então não se engane, porque isso aqui, ele é um nerf, mas é uma coisa para adaptar e para adequar como deveria ser. Então eu acho que está correto. Atualizações de itens. Perigo do Guardião. Sua redução de dano corpo a corpo é aumentada em 1% a cada mil de vitalidade básica de itens equipados. Sua redução de dano de projetos é aumentada em 1% a cada mil de força, destreza e inteligência básica de itens equipados, dependendo da classe. Isso aqui com duas peças, né? Com três peças. Sua força, destreza, inteligência e vitalidade básica dos itens equipados são aumentados em 100%. Então, o que que existia antes? Antes, esse bônus aqui era com duas peças. O que permitia você usar só duas peças e você conseguia pegar esse bônus aqui, que é um bônus muito importante. Ele te dá bastante dano adicional. Só que daí ficou meio roubado, digamos assim, porque você conseguiu usar seu conjunto, sei lá, um outro item e ainda esse aqui, né? Então agora, se você quiser usar, né? Para pegar essa bonificação aqui, vai ter que dar um jeito de usar o Grandeza Regia e colocar as três partes. Cruzado. O Cruzado recebeu um rework de Akan, né? Então, o julgamento não possui recarga e recebe o efeito de todas as unas com duas partes. Com quatro partes, ataques de avatares de falange, reduzem em 0.5 a recarga do campeão de Akarati e aplicam condenar ao atacar inimigos afetados por julgamento. Isso aqui ficou bem legal. Aqui eles corrigiram algumas coisas, afixos e tal. Tem o item aqui também, União Eterna, aumenta indefinidamente a duração de Arqueiros e Guarda-Costas de Falange. Isso aqui ficou bem legal, até tem um poder aqui que permite com que você use bastante, cai um monte de condenar. Tava lagando bastante o servidor. Mas eu acho que esse rework aqui, ele é uma boa pedida, tá? E vai ser uma build forte aí do Cruzado, tá? Um rework bacana e acho que vale a pena você tentar testar e tudo mais. Necromante. Necromante teve um rework aqui, mais ou menos um rework de Tragul, né? Que é um conjunto que eles mexeram. Então com duas partes, ímpeto sangrento e fonte de sangue recebe efeito de todas as unas. Suas habilidades que consomem vida não custam mais essência. Legal. Eles corrigiram aqui um bug. Com quatro partes. É quando a vida estiver cheia, a cura recebida da habilidade adicionada à sua vida máxima, ao longo de 45 segundos até 300% de dano... Até 300% adicionais. Então aqui é um bom mitigador de dano, né? Eles mexendo assim. E com seis partes, suas habilidades que consomem vida causam 10% de dano aumentado. E a cura recebida de habilidades aumenta em 100%. O Tragul virou uma build super forte, onde você consegue se utilizar aí dele com mais alguns itens que a gente vai ver aqui pra baixo. E tá muito bacana. Muito bacana mesmo. Tá dando bastante dano. Rosa de ferro. Atacar com sifão de sangue consegue 100% de chance de lançar uma explosão de sangue sem custo. Após a perda acumulativa de 10% da sua vida máxima, a explosão fúnebre causa 40% de dano aumentado ao longo de 60 segundos. Esse efeito acumula até 10 vezes. Então a rosa de ferro mais a picareta tava sendo utilizada junto com o Tragul porque você tava conseguindo bater uma explosão, né? De graça. Você castando um sifão de sangue. Então isso aqui ficou bem legal. Que é a rosa de ferro mais a picareta aqui, ó. Sifão de sangue. Derena sangue de dois alvos adicionais. Você causa até 300% de dano aumentado a cada alvo. Se tiver apenas um alvo, ele recebe o dobro de dano aumentado. O bondo de sifão de sangue, ajuste de poder agora é 20% por aplicação e beneficia todas as habilidades. Então a picareta mais a rosa de ferro. Tavam fazendo uma build super interessante até pra Trash Killer, por exemplo, né? E super forte. Então eu apostaria bastante nessa build. E também possibilita você usar um Lodge da vida, né? Com rosa de ferro, com picareta fúnebre. Acho que irá funcionar bem também. E a lâmina da maré sangrenta. Agora ela causa até 400% de dano aumentado pra cada inimigo no raio de 25 metros até 25 inimigos. Então, uma composição bacana pro necromante aí. Inclusive tem o poder lá santificado que ajuda você aqui castando alguns fantasmas quando você bate com o sifão de sangue e dá explosão. Então ficou bem forte. O Arcanista. O Arcanista também sofreu alguns ajustes em Deucer. Então tem vários poderes aqui que você lança, né? E ele lança também uma dilatação temporal no alvo. Esse efeito não será ativado se o alvo já estiver em uma bolha de dilatação temporal. A recarga do teleporte será reiniciada enquanto você estiver em bolhas geradas pelo conjunto ou lançadas por você. Então eles adicionaram uma dilatação temporal aqui. E adicionaram essa mecânica, né? De você ter... De você lidar com a dilatação temporal. Com 4 partes, 75% de dano reduzido enquanto estiver dentro de uma dilatação temporal. Aliados dentro da sua dilatação temporal recebe metade do benefício. Então ok. Bem bacana também. Por seus aliados também, né? E aqui com 6 partes inimigos afetados por dilatação temporal. E nos 5 segundos posteriores recebem 12.500% de dano aumentado pra todas essas habilidades aqui. Então ficou interessante, assim, né? Deu certo, acho que deu uma melhorada também aqui. Achei que ficou bacana. Eu testei um pouco também com o míssil mágico aqui. Mas você até... Aqui com o projétil mágico, né? Pra aproveitar um dos poderes. Mas você também pode usar o do orb arcano. Porque o orb arcano também tem um poder santificado. Ambos ficaram fortes com o deu certo. Achei bem interessante. Eles mexeram também na coroa do primogênito. Dilatação temporal recebe efeito de cada runa. Exceto o beco sem saída. E segue você permanentemente. E foi isso aqui, tá? Bem interessante, assim, ficou o deu certo. Eles mexeram também em tal racha. Então com duas partes. Quando você causa dano arcano, gélido, ígneo ou elétrico. Aí inimigos concedem imunidade ao elemento que... Ao elemento e faz cair do céu ou meteoro com o mesmo tipo de dano. Isso aqui é bem bacana. Então, se você tá causando dano gélido, por exemplo. Você vai ficar imune ao dano gélido. E vai cair o meteoro gélido do céu. Nenhum tipo de meteoro pode ocorrer duas vezes seguidas. Bem bacana isso aqui, tá? Isso aqui eu achei que ficou bem legal. Esses ajustes no tal racha aqui. Essas mudanças. Em quatro partes. Ataques arcanos, gélidos, ígneos e elétricos. Aumentam todas as suas resistências em 50% por 8 segundos. Isso aqui também ficou bem legal. Um baita de um mitigador de dano. Então achei bem interessante. A gente tem outros itens aqui. Fenda Fumegante. Inimigos inferiores agora são atraídos para as áreas de impacto do seu meteoro. Meteoro causa até 50% de dano aumentado em acertos consecutivos. E acumula 10 vezes. Então para combar com seus meteoroos. Também tem um erro aqui que eles corrigiram. A bola de cristal. Projeto de mágico. Dispara dois projéteis extra. E causa até 500% de dano aumentado. Então para combar com seu projétil mágico. Tem o poder santificado. Que faz com que você dispare 10 deles. Então é bem interessante. E o membro do crepúsculo. Esse aqui é um elmo que ele era muito bonito. E todo mundo queria lá no começo do jogo. Mas ele não tinha muita utilidade. Agora aqui a runa chuva de meteoroos. É aplicada a todos os meteoroos lançados. E causa até 400% de dano aumentado. Olhando isso aqui. Que eles mexeram em tal racha. Me dá a impressão que ficou muito forte. Muito forte mesmo. Claro que a gente vai ter que testar. Isso aqui a gente não conseguiu testar no PTR. Porque foram ajustes pós PTR. Se eu não estou enganado. E tem que testar. Mas me parece que ficou bem forte. Tal racha. Já para Monge. Bom. Monge aqui. Ele teve. Ele teve um nerfzinho. Mas lá no Ina. Então. Você ganha as habilidades passivas. Dos seus 5 aliados místicos. Com todas as runas. Atacar inimigo. Cria um aliado místico escolhido. Com duração de 15 segundos. Máximo de 10 aliados místicos. O dano. De aliados místicos. Aumenta em 900% para cada aliado místico. Se não me engano. Era 3000%. Caiu para 900%. Era esperado esse nerf. Ainda assim. O Monge está bem forte. Apesar dos pesares. Tem builds. Talvez um pouco mais fortes. Que Ina. Mas Ina. Continua forte. E para fazer speed. Também na minha opinião. É um bom item. Eles mexeram também. Na abraçadeira. Atatadores e deuses menores. Inimigos atingidos. Por golpe de ciclone. Recebe até 200% de alimento. Do aliado místico. Por 5 segundos. E lá de fogo. Divididos. Recebem 3 vezes. Esse bônus. Ok. Tivemos um nerfzinho. Aqui do Monge. Mas. Nada assim super preocupante. Caçador de demônios. Saraivada. Atualizamos. A habilidade de base. Para permitir. Para qualquer arma. E não somente arcos. Isso aqui. Foi bem. Bem bacana. Muito. Muito bacana. Porque. Isso aqui permite. Você usar. O set de sombras. Com empalamento. E daí. Com um poder santificado. Você consegue fazer. Com que. A sua Saraivada. Bata de tempo em tempo. A sua última habilidade. Gastador de recurso. Então. Você. O que que a pessoa. Estava fazendo. E essa bicha. Ficou super forte. Talvez. Uma das mais fortes. Do Caçador de demônios. Você equipa as sombras. E daí. Você dispara. O empalamento. E sai girando. Com a Saraivada. E o resto. A Saraivada. Vai disparando. Daí. A Saraivada. E daí. Vai disparando. Em parlamentos. E ficou bem forte. Tá. Com o poder santificado. Bem bacana. Para o Caçador de demônios. Possibilita. Até. Talvez. Ele. Possa ser uma opção. De RGK. Inclusive. Bom. Alguns bugs aqui. Que eles corrigiram. Né. E seria isso galera. Aguardo vocês aí. Na próxima temporada. A gente vai estar jogando. Tudo mais. Se você veio até aqui. Deixa o like aí. Me ajuda demais aí. Para. Recomendar esse vídeo. Para outras pessoas. Agradeço de coração. A todo mundo que me apoia. Todo mundo que vem. Participa. Muito obrigado. Sou o Juva. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. E fui. E aí.